Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um review de capacetes aqui do canal CFOX83. Bem-vindos ao canal, eu sou o Cristiano Fox, esse é o canal CFOX83. Aqui a gente faz tudo um pouco, review, test-ride, cobertura de eventos, programas ao vivo, entrevistas, bastidoras da moto velocidade, dicas de produtos, dicas de pilotagem, dicas de acessórios para moto e o nosso carro-chefe também, customização de capacete e review de capacete. A gente tem muito review, muita coisa legal, então se você roda para trás do YouTube aí, procura no nosso canal, as playlists, os vídeos passados. E hoje o assunto, meu, é tão falado, tão pesquisado aí na rede social, a galera compartilha, capacete Ruroc, foi um sucesso aí quando a gente trouxe a versão Atlas 2.0 e agora um inscrito do canal, um amigo do canal, deixou o capacete que chegou para ele para a gente poder fazer em primeira mão esse review aqui, totalmente em português, a galera que pesquisa Ruroc não encontra muito material em português, então vou mostrar todos os detalhes, contar tudo sobre esse capacete. Se você quer saber sobre o Ruroc Atlas 4.0, fica comigo no vídeo, até o final. Então pessoal, quem já passou aqui no canal alguma vez, já viu o review que eu fiz do meu Atlas, meu Ruroc Atlas 2.0, Atlas Sport, ó. Ele é a versão 2.0, ele vem com essa viseira flumeira, bem bonita, vem a viseira cristal, o forração toda removível para lavar, o sistema de troca de viseira dele é um botãozinho aqui, um parafusinho Allen, que vem com a chavinha Allen, é um capacete com uma fibra especial da Ruroc, bem leve, extremamente leve, extremamente agressivo, um visual bem futurístico. Porém, essa versão aqui, a evolução, é o Atlas 4.0, que eu vou mostrar, já vou abrir na caixa que o nosso amigo deixou aqui, vou mostrar tudo. Vamos lá, galera, começando por essa, uma caixa aqui, premium, uma caixa tipo um fosco, um preto fosco, bem acabada, bem bonito assim, você já abre, você tem acesso aqui dentro da caixa a essa, a essência deles, que é montanhismo, aqueles esqui, esportes de aventura, então a fundação, né, o DNA dessa marca é capacete de aventura, capacete de ação, e aqui você já tem Atlas 4.0, o design bem futurístico, revolucionário, que define o motociclismo. Uma caixa aqui, ó, você vai ter o acesso, tem essa paradinha aqui, você retira, que é a proteção, e vamos deixar aqui do lado, abrindo a caixa, dentro da caixa, o Atlas, que eu vou deixar por último, uma miseira filmê, e uma paradinha aqui, que eu já vou mostrar para que serve. Então, aqui dentro da caixa, vou deixar aqui o casco aqui em cima, é bem de boa, ele vem tudo acopladinho aqui, ó, vem virado para baixo, né, protegendo o casco, é uma caixa bem construída, bem bonita, e vem toda a proteção, para você não perder o seu capacete no transporte, não estragar. Tem essa parada aqui, que é as proteções para a instalação do fone, que depois eu vou contar, e uma miseira filmê, também, que é um extra. Vamos ao que interessa, vamos mostrar essa beleza, fazer aquele suspense, embora vocês tenham visto a capa do vídeo, mas esse é o Hurok 4.0, olha que pintura louca, essa versão, é uma pintura imitando ouro, né, então, dá uma olhada, dá um zoom aqui, editor, vou colocar ali na luz, olha esses detalhes, tipo uma folha de ouro, tudo envelhecido, com umas grafismos, tipo umas paradas egípcias, assim, ó, muito louca, e já começa, o que chamou atenção, que ele já é compatível com o 3.0, mais o 4.0, que é aquela parte de Bluetooth que vem dele. Uma segunda coisa que me chamou atenção nesse casco, é o formato dele, ele, tipo, é maior, você sente que ele tem, é uma construção, a fibra deles, a liga de fibra deles é bem leve, continua, mostrando aqui dentro, o ponto que também eu vi que mudou do 3.0 para o 4, é a forração, a forração está bem mais acabadinha, bem mais confortável, tem essas remoções de segurança, que tudo capacete de pista tem, né, caso de acidente você puxa e remove o forro, ele está mais alcochoado, adaptaram, assim, aumentaram a forração, para diminuir aquela sensação de turbulência que as versões anteriores tinham. Outra parte que eu vi que mudou, é essa bavete, que protege a parte de baixo para entrar vento, a bavete do 2.0 é bem curtinha, essa aqui é bem maior, é a forração bem maior, a tampinha também, para instalar o sistema de rádio, de Bluetooth dele, é diferente. E vamos aos detalhes, assim, pegando na mão, você vê que é um capacete bem acabado, um acabamento premium, uma pintura bem chamativa, e aqui embaixo ele tem, ó, Atlas versão 4.0 Ruroc, que é a evolução do que eles vêm fazendo no capacete. O cliente nem abriu ainda, né, o nosso amigo, e eu vou mostrar aqui, ó, a viseirinha bem de boa, ela tem os níveis de... ó, dá para escutar o barulhinho. A versão anterior, só para comparar, ó, a versão anterior não tem esse degrau, é direto, tá vendo? É tipo um capacete, é só aberto, não tem, é só três estágios. Abriu tudo, a parte frontal é bem agressiva, ó, essa proteção no nariz aqui, ele é bem bonito, assim. E o engate, para quem fica perguntando se funciona ou não funciona, é o engate magnético, você coloca aqui, ó, e ele prende, já está pronto, ó. Se você só puxar essa partezinha vermelha, ele abre. Então esse engate magnético, ele não abre, ó, tem um vídeo no site oficial deles, no Instagram deles, um vídeo que eles amarram o capacete no guindaste, põe peso e o feixe não abre, ó. Se você não puxar, ó, estou fazendo força aqui, eu não consigo soltar. Se eu dou um totózinho aqui, ó, ele abre. Então, ele é bem, veja se o editor consegue colar aqui, ó, ó, ele encaixa assim, ó, magnético, ó. Ó o barulhinho. Uma vez encaixado, ele não solta mais, ó, não tem como eu soltar, a menos que eu puxe esse sisteminha para trás e ele solta. Há quem diga que, né, mas eles têm esse negócio que não abre, ó, por nada, é bem confiável. Um acessório extra que você compra esse ruroco e recebe junto uma viseira fumê, bem bonita, bem agressiva também, que vai dar todo o visual para o capacete. Eu não vou tirar aqui essas películas porque o dono do capacete nem ele instalou ainda. Uma evolução da troca da viseira é essa parada aqui de girar, ó. Você só girar e você troca a viseira só girando, tá vendo aqui, ó, proteção, re-engenharia, né, re-feito, né, tipo, eles quiseram dar uma mudada nesse sistema. Então, você só torce ele aqui, deixa eu ver se eu for aqui para cima. Eu não vou apertar, bem apertado, mas é só você, um botãozinho, substitui a viseira bem fácil, tá vendo? Colocou lá, saiu, ele girou, tirou a viseira, quando você coloca aqui e aperta, tá pronto. Já tá colocado, é um sistema rápido. É bem simples de fazer. Aspectos visuais, o capacete evoluiu bastante, o grafismo dispensa apresentação, né, é uma textura isada, você passa assim a mão, você sente a textura. E é um dourado bem bonito, assim, com azul. É umas linhas, umas marcas, dá para olhar aqui, ó, tem o Oros, né, aquele olho. E todas as marcas da pintura egípcia, assim, bem, parece sendo um negócio de faraó mesmo, assim, é um sarcófago muito louco. Na frente também, ó, bem agressiva o grafismo dele. E eu falei que tinha uma paradinha que vem junto, ó, eu vou abrir aqui. Isso daqui é para instalar os fones, ó, entendeu? As proteções aqui do que você coloca. E é por um velcro aqui, tá vendo? Você coloca aqui dentro. Quando você instala, ele fica dentro do capacete. Aqui dentro, no cantinho, ó. Lá dentro tem uma parada de colocar. Um buraco, não vou conseguir desmontar isso daqui. Mas é simples e é um extra para instalar. Entradas de ar, tem entradas por cima, que saem aqui por baixo para ventilar. Entradas aqui na frente. Ele pesa 1.750 gramas, então um quilo e pouquinho, um quilo e setecentos. É leve. Ele tem uma regulagem de fluxo de ar aqui em cima, ó, que o antigo não tinha. Então você consegue mudar e fechar. Para quem que eu indico? Capacete estilo, eu não recomendo, assim, para o cara fazer ao longo das viagens. Por conta que não é o capacete mais confortável que existe. Não é um capacete silencioso. É um capacete que ele é um de estilo e aventura. E esportes, né, esportes radicais, geralmente o cara está pensando no menor peso, uma proteção agressiva, mas não pensando em conforto, assim, extremo. E não pensando também em viagens longas. É mais para o cara tirar onda. Dá para viajar? Dá para viajar. Mas o ideal seria, se você vai viajar, procurar um capacete de turismo. Um forro mais macio. Pode ser aqueles escamoteados para quem gosta. Para pista também não é recomendado para moto velocidade, porque esse engate não é um engate duplo D. Então é um capacete que está naquela linha para o cara dar um rolê, tirar onda, andar com estilo, andar chamando atenção por onde passa, que com certeza você não vai passar despercebido com um capacete desse na rua. Para finalizar, galera, como de costume, vestiu o capacete, ó. Vestiu, fechou. Ele é um capacete 58, dá certinho. Então ele é bem... o campo de visão dele é bem amplo. Eu sinto que ele é confortável em relação à versão anterior. Ele está mais vedado, essa parte aqui protege mais. Mas ainda não é um capacete 100% para você ter aquele conforto em longas viagens. Ele é bem acolchoado, bem confortável, mas é um capacete para dar um rolê, tirar onda e andar no estilo. Então, pessoal, é esse. Apresentações feitas. É mais para vocês conhecerem mesmo o produto. Nós aqui do canal falamos no vídeo anterior que estaríamos trazendo como importação, mas devido à dificuldade de importação, à variação, acaba ficando uma operação bem... é só sob encomenda mesmo. Se quem quiser, eu posso até fazer a cotação. Ele vai custar no Brasil mais ou menos uns R$4.000,00, pode ser R$1.000,00 para mais, R$1.000,00 para menos, dependendo, pagando todos os impostos. Mas assim, no site da Ruroc tem o preço lá. Imagino que esse capacete aqui hoje, você gastaria uns R$4.000,00, R$4.500,00 para ter ele no Brasil. Então, nessa faixa de preço, tem muito capacete concorrendo, que já é nacionalizado, então acaba limitando o acesso das pessoas. Mas assim, quem quiser pode me chamar, tem o Instagram do CFOC73, tem meu lá que é Fichando Foco, eu te ajudo, posso fazer a cotação. Se você quiser, a gente paga, a gente pede e envia no seu endereço. Eu não vou pedir capacete desse aqui para ter estoque, até porque não é o nosso foco, ainda mais ter estoque de capacetes exclusivos. É só sob encomenda, mas quem quiser pode me chamar que eu ajudo. Quem quiser comprar, fazendo uma cotação aí do preço do dólar do dia, em todos os custos para trazer. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, assiste o vídeo anterior lá do Ruroc antigo que a gente gravou, que é o meu capacete. E eu vou trazer mais um vídeo de Ruroc aqui. Então acompanhe, inscreva-se, por hoje é só. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho